De Deus as santas promessas, hoje se cumprirão, Desde que a Deus sempre peça, crendo de coração. Terra e céu ardendo, montes já estão devendo, Mas nas promessas, crendo, Deus sempre as vai cumprir. Se fores tu perseguido, só Deus te livrará, O Filho de Deus ungido, morte combaterá. Terra e céu ardendo, montes já estão tremendo, Mas nas promessas, crendo, Deus sempre as vai cumprir.